Olá todos do TXMB 1519 hein galera Tão em busca aí do Jotinha viu Só ter fé que nós acho o homem Cês me ajudam a procurar ele aí tá bom Ele falou, passou a empresa aqui gigante Tem um viaduto, um pão de ônibus Cês me ajudam aí amigo, tem um flogueiro na pista aí viu Flogueiro nada motorista Ali tem a emoção que faz a nóis Ó o viaduto Só ter fé né Vamos ver Aqui estamos na expressa né A menina que não é mais expressa Olha como é que passa rápido o buraco nisso aí Tá osso ou não tá? Olha a marca do Tullio e Isaac A menina aí Vamos ver Vamos ver pelos meus cálculos Deve estar por aqui Aí lá ó É nada Ó o Jotinha Jot 1000 Ó o homem lá galera ó Demorou mas achei viu Tá bom Ele vai filmando ali Ele vai filmando ali e eu vou filmando de cara tá bom Olha ele aí ó Ó Fala comigo chefe Entra aí motorista Bom ou não Vambora Vambora homem Olha ele aí ó Ó vai de lá e vai de cara tá bom Então Então você ainda vai cozinhar ali agora ali Tirar o cargueiro aqui da expressa aqui rapidinho Beleza turma Olha o homem aí ó Só tirar o cargueiro aqui dois minutos Olha o almoço Olha a emoção que faz aí Calma aí Custei mas achei tá bom Olha o cara aí ó Olha o cara aí ó Olha o cara aí ó Ah que ele vai caindo a noz aí ó Ele filmando aí, ó, de cá Boa não, velho? Ô, rapaz, tem que enfim Aí, ó Aí, cada um vai fazendo moída aí, tá bom? O canal do Vitão aí, ó Aí, ó, do Jotinha Canal do Jotinha Olha os parceiros aí, né? Aí, ó Olha o tio aí também, ó O tio tá participando aí, ó Olha, aquela conferir nas lonas ali, ó Ele tá doido, hein, galera? Então fica assim, pô, tio, mano